Seu filho, se comunicando em inglês, tem apenas um ano. Chegou Kidzah, a nova era no ensino de inglês. Kidzah! Aqui toda criança vira mestre. Descubra agora a super plataforma e ative o modo Kidzah. Um jeito único, divertido e envolvente de aprender. Curso interativo completo. Aulas ilimitadas ao vivo. Milhares de vídeos super divertidos. E mais, missões que geram moedas que valem prêmios de verdade. E avaliações individuais com certificado ao final de cada nível. No Kidzah, a criança aprende inglês conversando, cantando, dançando, fazendo ioga. Tudo isso sem sair da sua casa. Vem pro Kidzah! A nova era no ensino de inglês já começou.